A Comissão de Transportes da Câmara Municipal de Bauru realizou mais uma rodada agora com técnicos da Endurbe e também com a presidência da empresa municipal para discutir a planilha do transporte coletivo, cuja vigência fixada pelo Poder Executivo é o próximo dia 27 de julho. Virador Manoel Lozila, como é que o senhor viu a questão das argumentações que puderam ser realizadas do ponto de vista técnico e econômico nesta manhã? As argumentações da Endurbe são razoáveis. No entanto, nós temos o parecer técnico do responsável pela economia da Câmara Municipal que pode rebater alguns quesitos e que podem ser passíveis de revisão na composição dos preços. Nós citamos, por exemplo, a questão da desoneração. Que desoneração foi pontuada no fechamento desses preços? Quais os critérios considerados? A tabela G e Pote considera que os ônibus consomem cerca de 2,2 km por litro. Será que é isso mesmo? A frota que está atualmente em andamento dentro da nossa cidade? Então, ainda há espaço para redução do valor. O que a gente tem tentado buscar a todo custo juntamente com a Endurbe Prefeitura Municipal é exatamente a redução do preço para que o usuário seja atendido de maneira justa. É isso que a gente vem trabalhando e também o que foi pauta dessa reunião. De uma outra frente, a Endurbe anuncia que um projeto de lei é ser encaminhado nos próximos dias pelo Poder Executivo para a extensão do Conselho de Usuários, por uma série de razões, e uma Câmara Técnica para discutir esta questão em específico junto ao Conselho de Mobilidade, o Plano de Mobilidade fixado no município. A Endurbe disse que vai mandar um projeto para revogar e extinguir esse Conselho e nós vamos aguardar. Isso certamente vai ser discutido, alguns vereadores certamente não vão concordar, mas isso vai ter bastante diálogo. Neste momento, infelizmente, ainda não temos uma posição da Endurbe e da Prefeitura em relação a essa redução do preço da passagem final. O decreto, portanto, que o prefeito trouxe no dia 27 de junho ainda está por viger a partir do dia 27 próximo de julho e nós vamos ficar em cima para que ele nos dê uma posição e caso não dê uma posição daquilo que a gente espera e que a população realmente precisa, nós daremos encaminhamentos aqui através do Ministério Público, se for o caso do PROCON, enfim, nós daremos o encaminhamento devido. Muito obrigado ao vereador Manoel Luzila que conversou conosco sobre a reunião na Comissão de Transportes aqui na Câmara Municipal de Boudro. Legenda Adriana Zanotto